Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo se iniciando aqui no canal, dessa vez com o Moto G9 Power Quero mostrar pra vocês como você remover qualquer launch aí do seu dispositivo Esse aparelho, ele tá com a launch, ok? Como vocês podem ver, tá bem diferente, né? E galera, nesse vídeo quero mostrar como você remover essa launch aqui do seu dispositivo Até pra você que já deu a permissão a ela, ó, não aparece a outra launch quando eu clico aqui Pra me mudar pra que eu já tava antes, certo? Então, e até mesmo se você vai nas configurações, tentar desinstalar e não desinstalar, esse vídeo também serve pra você Então, vamos aprender como remover esse launch do nosso Moto G9 Power Então vamos lá Bom galera, você vai acessar as configurações do seu aparelho E ao chegar nas configurações, você vai ver aqui na opção, ó, apps e notificações Você clica nessa opção aqui E agora você vai em ver todos os apps Beleza pessoal, feito isso agora, você procura o aplicativo da sua launch, ok? No caso, a launch que eu instalei, que tá aqui no meu dispositivo, é essa launch aqui, ó Deixa eu procurar Deixa eu ver galera, cadê a launch, tá aqui, ó É essa launch aqui que tá com o padrão, né, e com todas as permissões aqui do sistema Então, é ela que devemos instalar, certo? A sua pode ser outra launch, enfim, você procura a sua launch, vai clicar nela E galera, uma das coisas que o pessoal fica com muita raiva é isso, né Ela não tem a opção de desinstalar Isso acontece porque ela está com uma launch principal do sistema E você deu as permissões a ela Então, ela não pode ser desinstalada, senão o sistema é buga, certo? Então, a outra launch, ela não está mais ativada Por isso que ela não pode ser substituída Então, aqui é o seguinte, pessoal Pra você conseguir habilitar essa opção aqui, ó De desinstalar Aqui na página da sua launch, ó Que você instalou Você vai clicar em avançado Vai descer E vai ver aqui, galera, ó App de início Você clica E aqui basta você definir a sua launch do sistema Como padrão Quando você fizer isso, clicar nela aqui A opção desinstalar Vai ficar visível pra você instalar Porque você ativou a outra launch E já definiu ela como padrão Então, você consegue Beleza? Tem duas maneiras É essa É você vir aqui e colocar a sua launch Que você instalou o aparelho como padrão Aí ela fica disponível pra desinstalar Ou você pode vir aqui também, ó Abrir por padrão, né Essa launch, ela está tudo por padrão Você limpa os padrões dela, ó E aí, ela fica disponível pra desinstalar, certo? Qualquer uma das duas opções Limpar os padrões Ou colocar a outra launch como padrão E aí, fica pra desinstalar E é só clicar em desinstalar E ok E pronto Ele vai desinstalar a launch normalmente Esse procedimento serve pra qualquer launch Basta você procurar a launch Que você instalou e definiu ela como padrão Faz o procedimento que eu mostrei E aí, pronto Agora, a sua launch do seu Moto G9 Power Volta ao normal Beleza? É isso o vídeo Até mais Tchau, tchau